Arthur e o vice Vardico orgulhosamente apresentam... Bombeiros do samba! Quem tá solteiro, dá um gritão por aqui! Culelele, culelele! Culelele, culelele! Joga pra cima! Muito, 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 esse dia que foi, que nos passa E no dia certo, a semana que ela não me passa Tá muito bom, tá muito bom, tá preciso você na medida Eu não fico louco, esse brilho Samba, tem que curar, vai! Samba, tem que curar, vai! Comvê a safra! Samba, tem que curar, vai! Beijo, chato, até acabar! A senhora é um troca de artigos Senhor, senhor Senhora é um troca de patriarcal Eu vou ficar aqui Errou por uma de três, mais um aí Quem tá solteiro tem um gritão pra mim Não tem jeito só assim Quando minha rapaziada Diz tudo errado no palavo Não dá outra é só ressada Já mandaram te dizer Já tá fatando você Nossa vai de você não vai esquecer Salva-me! Não deixa eu só assim Eu é isso! Juntos chegam longe É nós, é nós! Vamos soltar! Eu quero te dizer Eu só tô falando com você A torcida do Cruzeiro joga você pra cima pra mim Ulelele Joga lá em cima, pico dá, bati! Ulelele Ulelele Jogou? Jogou? Ulelele Vamos, 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 vamos É uma gente que nos força Tem dias set da semana que ela não me passa Vamos, 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 vamos Meu joelho é chocada Jigita Eu gozo em todo mundo Eu se prendo a internet Eu se prendo a internet Eu se prendo a internet Eu vou ficar aqui na sassuna aí Vá lá que eu já tô Até acabar Jogar macana Senhora macana Eu vou ficar aqui na sassuna aí Eu sou inimigo do fim Não tem jeito, eu sou assim Eu sou a minha rapaziada Juntos, gelos, pagodim Anda alto, minha sorrisada Já não tá pra te dizer Só tá falando você Mas não vai nem você não vai E não vai, é só o inimigo É só o inimigo, é só o inimigo É só o inimigo, é só o inimigo Juntos, já não vai, é só o inimigo Já não tá pra te dizer Só tá falando você Açãozinha, açãozinha Açãozinha Abocarem só um abraço 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 Quem gostou tá gritando pro legal Abocarem só um abraço